Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Botei um filtrozinho porque eu acabei de acordar agora, tô com a cara toda amarrotada. Gente, lembra que eu falei pra vocês que eu tinha comprado umas plantas pela internet? Então, elas chegaram. Eu vou abrir aqui com você e vamos ver qual é a surpresa que eu vou ter. Olha, eu tive uma surpresa. Chegou aqui agora, vamos ver. Eu vou tentar abrir aqui com vocês porque eu... Ai, gente, demorou um pouquinho porque foi extraviado. Mas tomara que estejam boas. Veio bem baradinha, ó. Essa aqui tá dentro da quentinha. Gente, as epícias não sofreram. Olha, ele botou dentro de um copinho. E aqui tá dentro de um outro copinho. Peraí que eu vou tirar aqui pra mostrar. Peraí. Gente, olha só. Chegou tão embaladinha, ó. Veio dentro de um copinho, um furinho aqui. Teve umas aqui que ele colocou um papelzinho aqui. Acho que é pra não perder a terra. E olha as folhas nem tão murcha. Gente, eu tô impressionada porque eu nunca comprei porque eu sempre tive medo. E eu estou estudando seriamente a pedidos de vocês. Que tem muita gente que me pede. Estou estudando fazer envios também. Passar a enviar mudinhas. Aqui nessa quentinha. Vamos ver. Tem mais. Ih, tem mais aqui. Peraí. Tem mais uma aqui. Deixa eu tirar aqui pra ver. Isso aqui eu acho que... Vamos ver. Peraí. Essa aqui é uma begônia que eu queria muito. Eu fiquei com muito medo de pedir a begônia. Ó. Tá intacta aqui, ó. Essa begônia eu já tive dela e era uma das minhas tops mais preferidas. E ela... Ela eu tinha perdido, gente. Eu tô muito apaixonada. Veio até com um laste floral, olha. Eu tenho uma aqui que é parecida. Essa begônia ficou com a folha imensa, gente. Tô muito feliz. Tem mais aqui. O que é essa aqui? Ah, é outra begônia. Ó, tá dentro do copinho, ó. Gente, achei muito bacana. Muito caprichoso. Ó. Deixa eu ver. Isso aqui... É... Uma epícia. Ai. Depois eu vou replantar e vou mostrar todas elas pra vocês. Ó, veio essas duas... Essas três aqui. Três epícias mais essa. Veio essa begônia e... E essa? Tá faltando planta. Vou te mostrar... Te mandar a coisa aí do que tá faltando. Gente, eu sei que vocês vão me pedir o contato do vendedor. Eu não vou passar o contato do vendedor. Porque eu abrindo aqui, fazendo a contagem, conferindo os pedidos, veio faltando plantas. Eu comprei oito plantas. E aqui só tem seis. Tá faltando plantas aqui. Não vieram todas, infelizmente. Apesar... As que vieram, vieram boas. Estão em boas condições, mas não vieram todas. Tá faltando... Duas plantas aqui. Tá faltando uma epícia e uma outra, uma pileia. Tô chateada, gente. Então, gente. Vocês viram aí a minha frustração, né? Eu sempre falei pra vocês que eu não gostava de comprar planta pela internet. Eu tinha receio de como as plantas iriam chegar aqui na minha casa. Até que as plantas chegaram em bom estado, sabe? Inclusive, assim... Eu paguei, foi sedex, né? Que era pra chegar no dia seguinte. Eu consegui pegar essa planta nos correios. Ela foi extraviada. Consegui pegar quatro dias depois. Ele enviou na segunda. Eu peguei ontem, que foi quinta-feira. Então, foi segunda, terça, quarta, quinta. Na verdade, quatro dias, né? E as plantas até que chegaram aqui em bom estado. Porém, o rapaz que eu comprei, ele foi desonesto comigo. Porque eu comprei uma quantidade de plantas e ele mandou faltando. É muito difícil, né, gente? A gente confiar na pessoa que tá aí do outro lado da internet, assim... Quando a gente vai comprar alguma coisa... É muito difícil você saber realmente de quem você tá comprando. A não ser que você compre de alguém. Que você tenha uma indicação que alguém já tenha comprado. E essa pessoa não teve problema, né? Aí você compra com referência. Agora, sem referência como eu fui, eu simplesmente achei ele no Facebook. Entrei em contato com ele pelo Instagram. E encomendei as plantas. Paguei. Ele ficou de enviar numa... Paguei numa sexta. Ele ficou de enviar numa segunda. Enviou pra mim 15 dias depois. Ele demorou pra enviar. E quando a planta chegou, chegou faltando. Não vieram todas as plantas que eu comprei. Eu fiquei frustrada. Fiquei decepcionada mesmo, na verdade. Quando chegou, eu fiquei numa empurgação danada. Aí quando eu fui abrindo, assim, que eu vi... Vocês viram aí, né? Que eu vi que as plantas estavam em bom estado, bem embaladas. Mas aí quando eu fui conferir que eu vi que tava faltando, eu falei... Hum... Tomei um golpe. Aí isso me frustrou um pouquinho. Gente, a gente tem que ter muito cuidado, né? Com quem a gente compra na internet. Muito cuidado mesmo. Conta pra mim a experiência que você já teve. Se você já teve esse tipo de experiência aí frustrante. De comprar alguma coisa pela internet. Enfim, o que eu quero falar pra vocês... É que eu estou... Eu estou testando. Estou estudando aqui meios que eu possa enviar plantas pra vocês. Vender plantas, na verdade, sabe? Vender mudas. Até pra eu conseguir arrecadar, né? Vender, fazer um dinheirinho. Eu não tô trabalhando fora. Eu sempre trabalhei depois dos meus problemas de saúde. Que vocês que me acompanham aqui já sabem. Pra quem não sabe, eu tive um câncer. Eu operei, tô recém-operada. Então eu não... Tô tendo alguns problemas. Tenho outro problema também que eu tô de saúde. Que é no útero. E esse problema também não me deixa fazer grandes coisas. Porque eu sinto muita dor. E eu tenho que cuidar. Não posso fazer nada. Desforço. Tem dia que eu tô bem. Tem dia que eu não tô. Então isso tá me possibilitando de trabalhar fora. E tanta gente que pede pra eu vender... Alessandra, me vende uma mudinha dessa planta. Me vende uma mudinha. Me envia. E eu já vendi plantas. Mas eu não vendia assim pela internet. Eu vendi plantas pra pessoas que eu conhecia. Sabe? Eu juntava assim... Tipo assim... Eu postava as minhas plantas. Era pelo Facebook. Aí eu postava minhas plantas que eu tinha pra vender. As pessoas iam encomendando. Eu tirava todo sábado. Eu saia. Enchia meu carro de plantas. E saia pra entregar. Isso por aqui... É... Por perto. Aqui em Itaboraí. São Gonçalo. Maricá. Sabe? Era um local esperto. Que eu não precisava fazer envio. Eu mesmo conseguia entregar. E agora eu tô estudando fazer envio. Sabe? Isso vai me ajudar aqui. Vai me agregar uma renda. Pra que eu possa fazer as coisas que eu tenho que fazer na minha casa. Pra me ajudar. Porque as coisas estão bem difíceis, né gente? As coisas estão bem complicadas. Dinheiro não dá. E só o meu marido trabalhando é complicado. Enfim. Eu vou fazer um teste. Eu vou pegar uma amiga minha. Eu vou fazer um envio pra casa dela. Pra... Ela é de outra cidade. Vou fazer um envio pra casa dela. Vou ver como vai chegar as plantinhas lá. O estado. Que as plantinhas vão chegar. Porque eu não quero enviar plantas pra vocês. Que elas cheguem mortas, né? Que elas cheguem umas plantinhas acabadas. Eu quero entregar pra vocês coisas boas. Eu não quero fazer isso de qualquer jeito. Ah, então eu tô estudando isso aí. Eu vou fazer um teste. Dando certo. Chegando direitinho. E eu vou falar pra vocês. Eu sei que muitas de vocês vão ficar muito felizes. Porque eu sei que eu tenho muitas coisas aqui. Que muitas de vocês tem vontade de ter. Porque são plantas diferentes. Que a gente não encontra pra comprar. Só quem tem é quem tem de muitos anos. É de cultivo. E em breve eu espero que eu tenha novidades aí pra vocês. Nessa questão de enviar, tá? Eu vou cobrar preço justo. Não vou estourar que ninguém é. É óbvio que existem algumas plantas. Que são plantas mais caras. São plantas pra colecionadores. Que conhecem e sabem o valor que a planta tem. E é isso que eu queria falar pra vocês. E agora eu vou plantar aqui as mudinhas que eu recebi. Vou mostrar aqui pra vocês mais ou menos. São as bergonhas e as epícias. Inclusive as epícias eu comprei dividido. Eu e uma amiga. Então eu vou replantar. E quando ela soltar a mudinha a gente vai dividir. Porque ela não tem mudinha, né? Vocês viram aí. E a gente... Eu vou mostrar pra vocês aqui. Deixa eu virar o telefone aqui que eu vou mostrar pra vocês direitinho. Pera aí. Eu tô aqui com elas, ó. As epícias. Já coloquei o substrato aqui nos vazinhos onde eu vou plantar. Eu não vou mostrar pra vocês o substrato, gente. Que é esse substrato que eu sempre falo pra vocês. Esses dois vasos aqui são o substrato das begônias que eu vou plantar. Eu tenho um vídeo aí falando, mostrando, eu fazendo o substrato passo a passo. De tudo que eu faço aqui com as minhas begônias. Que elas são tão lindas daquele jeito usando esse substrato. Se você não viu o vídeo do substrato, você me pede aí nos comentários que eu passo pra você o link do vídeo, tá? Vale super a pena pra você que tem dificuldade em cultivar begônias aí na sua casa. Agora tá tudo aqui, eu vou plantar e já mostro. Ó, já plantei. A begônia que veio foi essa aqui. Gente, eu comprei essa begônia, mas eu tenho uma... Não tenho certeza, mas tenho a impressão que é uma que eu tenho. Essa aqui é uma que eu tinha muito tempo atrás, eu perdi. Eu era apaixonada nessa begônia. Ela veio com essa haste floral. Como ela é nova aqui e eu replantei, eu vou arrancar essa haste floral, tá? Por quê? Porque a planta vai liberar menos energia. Porque quando a planta dá haste floral, ela fica liberando a energia dela pras flores, né? E eu quero que ela enraiza bem. Vou tirar aqui, ó, onde tá nascendo. Aqui eu plantei as quatro epícias. Essa aqui foi a única que veio com uma mudinha. Eu vou esperar, porque a epícia solta a mudinha bem depressa, né, gente? Bem depressa mesmo. E cresce muito rápido. Esse substrato aqui é muito bom, tá? Muito bom. O substrato que eu tô usando na epícia é o mesmo substrato que eu usei na minha begônia. É o mesmo substrato que eu fiz pra begônia, eu fiz pra epícia, tá? Pra você aqui ficar na dúvida, Alessandra, que substrato você usou na epícia? O mesmo substrato das begônias, tá? Se você não viu o vídeo do substrato da begônia, é só me pedir que eu passe pra vocês. Essa folha dessa begônia fica tão grande que vocês não têm noção. Se eu encontrar uma foto dela aqui, da minha antiga, eu vou colocar. Não sei se eu tenho ainda. Se eu encontrar, eu coloco, tá? Então, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham gostado da novidade, dessa possibilidade de eu estar enviando plantas pra vocês. Essa mesinha aqui, vocês sabem que é a mesinha onde eu faço as minhas mudas, tá? Mas eu quero ver um cantinho pra fazer umas mudas bem bacanas pra vocês. Começando, eu vou conseguir. Eu vou conseguir, tá? E é isso. Muito obrigada pra vocês que assistiram o vídeo. Espero que tenham gostado. Espero que sirva também de alerta pra vocês, tá? Que compram pela internet. Certifique-se de quem você está comprando. Não comprem de pessoas que você não conhece, tá bom? Beijos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.